Veículos automotores existem para ir do ponto A ao ponto B, oferecendo conforto e segurança aos passageiros, certo? Infelizmente, num mundo cada vez mais ingrato, a resposta nem sempre é essa. Estamos vivenciando um surto inacreditável de irresponsabilidade no uso de automóveis e motocicletas. Os acidentes fatais, que não atingem somente os condutores, representam um perigo. Frustrados e inconsequentes, de todos os matizes, aceleram turbinados de forma assassina. Os tais rachas se tornam comuns, as manobras arriscadas idem e proliferam os que dirigem embriagados ou sob influência de drogas. Casas são invadidas, pessoas atropeladas em calçadas e máquinas, pesando toneladas, se transformam em bólidos de destruição. Olho no olho, quem mata no trânsito merece punição e cadeia de forma rápida e capaz de inibir os malucos. Afinal, esse tipo de violência no trânsito não é acidente, é crime mesmo.